Fala nação celeste, tudo bem com vocês? Se você não está inscrito, se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Tabuloso. Sem mais inolação, vamos às novidades de hoje. Qual é o elo entre Ronaldo, Cruzeiro e Gularte? Favorece as negociações Ex-jogador e membro do staff do Fenômeno, Cacá Ferrari é sócio de Paulo Pitombeira, agente do meio atacante que deixou o Santos, Ricardo Goulart e Cruzeiro iniciaram conversas sobre um possível retorno do jogador à Tócada. Raposa 2 Nessa terça, 12, ele rescindiu seu contrato com o Santos. A informação do interesse celeste foi divulgada primeiro pelo jornalista André Hernan, a um elo entre todas as partes que favorece as negociações. Ainda muito incipientes. Trata-se do ex-jogador Carlos Eduardo Ferrari, conhecido nos bastidores do futebol como Cacá Ferrari. Amigo pessoal e integrante do staff de Fenômeno há muitos anos, ele é próximo, e até sócio em alguns negócios, de Paulo Pitombeira, agente de Goulart. No último dia 4, por exemplo, Cacá e Pitombeira estiveram juntos no anúncio oficial do atacante. Gabriel Jesus no Arsenal, da Inglaterra. Jesus é agenciado pela dupla e também é sócio de Ronaldo na R9 Gestão Patrimonial e Gestão desde 2020. Conta a favor do Cruzeiro Carinho da torcida com o meio atacante. Uma das referências do time de campeão brasileiro em 2013 e 2014, Goulart encontraria em Belo Horizonte um clima de apoio, bem diferente da hostilidade que enfrentou na Vila Belmiro. Vale lembrar que Goulart tem mercado restrito no Brasil, uma vez que já disputou 11 jogos pela Série A e só poderia se transferir para um clube da Série B. O Bahia também tem interesse na contratação do meio atacante. Outra possibilidade seria a transferência para um clube de fora do país.